Teixeirinha A voz mais aguda E mais alta e mais bela do Brasil Que é do meu querido Aguinaldo Raió Muito obrigado Fique com o nosso público Ele é todo seu Busquei nos lábios teus A doçura dos teus beijos Busquei no teu olhar A luz para o meu caminho É no teu lindo corpo Aonde eu mato os meus desejos Mas eu prescinto agora Que vou ficar sozinho A tua indiferença Se comprova a cada dia Parece que há um intruso Destruindo o nosso amor Se for isso que eu penso Meu Deus Virgem Maria Me aguarde aí no céu Que eu vou morrer de dor Siga os caminhos teus Irás me procurar em busca do perdão Eu já serei saudade Eu já serei saudade Depois que eu vou morrer Reza por caridade Eu já serei saudade Eu já serei saudade Eu já serei saudade Eu já serei Eu já serei Eu já serei Eu já serei Eu já serei